Ah, foi paixão a primeira vez, ele me entende, eu entendo ele. Às vezes só de olhar a gente já se entende, não precisa nem falar um pro outro. Ele sabe quando eu tô nervoso, quando eu tô calmo, quando eu quero acelerar, quando eu quero passear devagar. Aí ele faz o dele, eu faço o meu, a gente se entende. Pense em alguém que gosta muito do próprio carro. Mas muito mesmo. Que cuida, lava, passa cera, não deixa na chuva, não deixa ninguém tocar. Pessoas assim existem milhares, não é? Agora, um cara como o Maurício é difícil de achar. Calma, que é só um pouquinho, eu sei que você tem cosguinha, mas tem que passar. É, você não ouviu mal não. Essa conversa aí no pé do ouvido é com o carro dele mesmo, o doidão. Pronto, pronto, acabou, calma. Esse doidão piscou pela primeira vez pro Maurício, quatro anos atrás. Da hora que eu cheguei na loja, ele já me chamou, nem foi o vendedor que chamou, foi ele. Ele, vem cá. Eu cheguei perto, olhei, olhei. Aí foi só acertar o valor com a loja. Aí me judiaram, que demoraram um pouquinho com o documento, com tudo, e eu ficava roendo um em casa. Eu passava todo dia, eu saía do trabalho e ia visitar ele lá. Enquanto eu não tive ele aqui dentro da garagem, eu não fiquei sossegado. Mas ele ainda não sossegou. Todo fim de semana são três horas, exclusivas, só pra mimar o carro. É uma Ferrari, pra mim é uma Ferrari. A gente viu que o Maurício realmente cuida muito bem do carro, cada detalhezinho, passa cera, passa mil coisas. Agora, gente, ele passa creme hidratante no banco de couro. Aí é exagero, né Maurício? Fala pra mim. Não, pra ficar maciozinho na hora de sentar, fica bonito, hidratado. Tem que deixar. Você não passa creme na mão? Passo. Então, a mão não fica áspera, o banco tem que estar hidratadinho, né? O couro chega a mugir aqui, ó. Você acha que é demais? Já viu o carro ser convidado de honra em casamento? Maurício tá me mostrando a foto do casamento, ele casou com a Thalita. E o álbum é belíssimo, com fotos lindas do casamento. E tem várias fotos que o doidão aparece, gente, no álbum de casamento. Tá aqui o casal, lindíssimo, feliz, e o doidão atrás, como assim? Então, ele foi junto no casamento, faz parte, né? Casou comigo, casou com ele também. E a Thalita não brigou, não? Ela não gostou muito, não. Você vê que nessa foto aqui, ela não tá muito sorridente, não, né? Eu e ele estamos sorrindo mais que ela, né? Exatamente, você... Olha o sorrisão dele. Em festa de louco por carro, não pode faltar o mecânico, né? Olha aí, ó, o Milton, de azul. Aliás, mecânico, não. É pediatra. É muito cuidado com essa criança. Tô confiando, hein, você falou que segura. Pra incrementar a nossa reportagem, a gente resolveu instalar câmeras no doidão. Mas dá um medo, né, que ela vá cair, vá amassar o capô? Pelo amor de Deus, não brinca. Tem alguma madeira aqui, pá? Depois, é claro, que fomos levar o bebê pra uma consulta com o médico da família. Dá uma olhada aí, Mitinho. Vou fazer a inspeção lá, dá uma olhada no escapamento, como tá aí. Me conta uma coisa, quem pode botar a mão no teu carro? Só o Milton? Só ele. Ele ou eu. Nem meu pai dirige o meu carro. Tá tranquilo lá, Maurício. Tranquilo? Não vai ter problema nenhum, não. Viu? Não era nada, não. Milton, é verdade? Esse menino é apaixonado por esse carro mesmo? Ah, com certeza. É bem apaixonado. Ele é mais apaixonado pelo carro que pela mulher. Eu acho que ele coloca o carro na cama e a mulher dorme na garagem. Pronto, agora vambora, né? Tá vendo, Mariana? Isso foi só o começo. Eu tinha visto isso em filme, mas o nome do carro era Christine. Pois é.